Prontamos bailes pra valer, curtam o baile no Atari, dito, aprovado e confirmado pelas galeras como o melhor baile do rio. Quando ela passa no meio do baile Ela vê o moleque com vários cordão Aí que ela se liga Que os manos são patriota Por que tarde joga na cara do meu mano Camelão, desce nozinha, desce na pista Do Alexandre do Fulmin Ela vai tirizando devagarinho Desce no pau do randinho Ela senta pro baixo, ela é foda Gosta muito de piroca Ela vai rebolando, cheia de tesão Ela esprega um sombrão Rebola gostoso com muita gente O entitão do Ronaldinho Ela tá tarada, muito safada Estimulando marcha Abre a externa e relaxa E se dá sem a vontade Senta pro Júnior da paz Olhando a paisagem Jeternavara Esses são os DJs Isaac e Jônica Guardem esses homens Jeternavara No baile do Andares Quem manda é nós Copa média DJ Jônica Caldeirão da puta E a lua cara E a lua cara E o jeternavara Quando ela passa no meio do baile Ela vê uma moleque com vários cordão Aí que ela se liga Que os manos são patrão Ela tá aposentada e joga na cara Do meu mano O canelão Desce novinha, desce na pista Do Alexandre do Fulmin Ela vai tirizando devagarinho Desce no pau do randinho Ela senta no bar Ela é foda Gosta muito de piroca Ela vai rebolando Cheio de tesão Ela esprega o sombrão Rebola gostoso Com muito jeitinho Excitando o Ronaldinho Ela tá tarada Muito safada Cristico humano Marcha Abre as pernas Ele relaxa E se dá sem a vontade Senta pro Júnior da paz Olhando a paisagem Jeternavara 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 Obrigado.